Paracates da Bahia A terceira posição É a fim da guerra Que a gente se pergunta A terceira posição É a fim da guerra 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 É não importante Depois de 38 jogos Nós vamos fazer a guerra Não tem problema Nós sabemos que Kichuja é um bom jogador Nós sabemos que Asam Dilunga É um bom jogador Nós sabemos que Kabombe é um bom jogador Nós sabemos que Aruna é um bom jogador Então, eu tenho 17, 18, 19 bons jogadores Então, depois É meu trabalho fazer uma linha E, por certeza A linha pode mudar E tem que mudar Às vezes também Para surpresar os inimigos Mas o que é muito bom É que o último jogo É a fim da liga Mas você sabe que o jogo Foi um pouco especial Porque apenas Kichuja Estava jogando esse jogo Mas os últimos jogos São quatro jogos da Champions League E hoje Nós estamos sérios Nós ganhamos gols Nós criamos oportunidades Então é uma boa coisa para o futuro Eu não sei, mas Mas eu vi ele na direita Para mim, é uma direita Não uma direita Mas... É isso aí? A direita Não uma direita A direita A direita A direita A direita A direita A direita Então, sobre Koulibaly Eu disse que Ele não jogou cinco meses Então ele precisa voltar Um pouco por pouco Então ele vai ter um trabalho extra Porque agora Ele vai estar disponível Para o nosso jogo E para o nosso jogo E para o Champions League E ele vai ter um trabalho É verdade Então Hoje Eu gostei Hoje Eu gostei De jogar com a minha defensa Para ver E ter alguns sentimentos Ele vai jogar Eu acho que 25 minutos E ele fez um trabalho E ele fez um bom trabalho Então É algo importante Eu acho que Nós jogamos O último jogo do ano Eu acho que Os jogadores vão gostar Com a família Para o ano Nós vamos ter dois ou três dias Depois Nós vamos ter que ir para o Mapinduzzi Mas Mapinduzzi Vai ter que preparar O jogo do ano Ou do ano Ou do ano O jogo do ano Então Então Eu acho que É um grupo Open Um grupo E mesmo que nós temos As últimas duas finalistas Porque Vita Foi finalista No clube E Alali No clube No clube Os jogadores Esses time Juntos 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 Eu acho Eu acho Especialmente Juntos 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 Já Juntos 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 É E Tanzaninha Juntos Tal Juntos 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 Eu vou falar O Você sabe que se nós tomarmos dois ou três jogadores, deve ser três jogadores, porque a transferência aqui na Tanzânia está fechada. Então, não podemos tomar um jogador que está em contrato com o clube. Então, FIFA Wolves nos permitiu tomar jogadores sem qualquer contrato agora. Mas jogadores sem qualquer contrato, significa que jogadores que não jogaram os últimos dois, três, quatro, cinco meses. Então, sobre a preparação de jogadores, hoje alguns jogadores foram fora, como Dilunga, porque o TFF nos dá um dono e dá três jogadores de suspensão. Aruna não estava lá por causa do SIC, Juco não estava lá por causa do problema com o clube. Mas esses jogadores, eu acho que estarão disponíveis para o nosso primeiro jogo importante no 11. Eu vou repetir, Mapinduzzi, vamos lá em Zanzibar para preparar a equipe. Nós temos um jogo no 4º, no 6º e no 8º, mas eu, no 8º, quero estar na equipe com a equipe para preparar o jogo no 11. Então, esse é o torneio que nós vamos fazer, mas eu acho que depois de três dias, nós precisamos trazer alguns jogadores do Simbabi para terminar o torneio. Eu acho que é um pouco estúpido, mas é assim. Aracate is a bamba. Yo!